Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, a partir do dia 5 ao dia 8, essas são as três datas, 5, 6, 7 ou 8, que o aplicativo já estará funcionando, estará mostrando, estará à disposição do público, dos beneficiários do Auxílio Brasil, para conferir valores que vão receber nesse mês de dezembro. O que chama a atenção é que por trás disso também teremos beneficiários que estarão entrando nesse mês de dezembro. São os novos beneficiários, as novas vagas, a nova lista de aprovados. E com muita atenção e expectativa estamos aguardando essa confirmação por parte do Ministério da Cidadania. Lembro que o Ministério da Cidadania confirmou no mês de novembro as 400 mil vagas. A gente tinha dito que iria ter mais vagas, o ministro, aliás, o Ministério da Cidadania não tinha confirmado. E depois que a gente lançou aqui perguntando quem entrou nesse mês de novembro, quem recebeu, e aí foram vários beneficiários. Alex, entrei nesse mês. Alex, recebi 1.600. Alex, fui aprovado. Depois de quase quatro dias o Ministério foi e confirmou que realmente teve abertura de 400 mil vagas. Mas agora, no mês de dezembro, é a mesma coisa. Expectativa, cerca de 200 mil novas vagas sejam abertas para novas famílias. Isso será muito importante. A gente está na torcida que isso aconteça. Tem alguns beneficiários que estão tendo prejuízo, que poderiam hoje estar recebendo, além de 600, mais uma parcela de R$ 65. São nove parcelas que muitas dessas mulheres têm direito. E mesmo assim, por algum motivo, não fizeram a sua atualização, não disseram que estão nessa situação para poder o governo fazer o pagamento. São R$ 65 a mais. Alex, que pagamento é esse? Vou explicar para você. Tem mais. Tem um grande problema que está acontecendo, que é com a atualização. São muitos brasileiros estão indo no CRAS, tentando atualizar e estão conseguindo uma ficha, um agendamento para uma, duas, três semanas depois, porque está cheio o CRAS. Eu já vi muitos beneficiários reclamando, inclusive tentando fazer o seu card único, que não estão conseguindo. Qual seria o motivo? Vou mostrar para você aqui o que está acontecendo com vários beneficiários. Inclusive, tem muita gente ainda no prejuízo porque tenta fazer o seu card único, tenta fazer a sua atualização e não consegue. Isso gera especulação, gera prejuízo. Bora trazer os detalhes? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus. Que esse dia seja um dia de paz, um dia de realização de sonhos, um dia de harmonia, comunhão. Que tudo dê certo para você e para toda a sua família. Que a Santa Paz do Senhor esteja no seu lar. Que o Espírito Santo esteja operando maravilhas na sua casa, com seus filhos, com seus pais, com toda a sua família. Peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto. É importante. Faz isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Dia 12, começam os pagamentos do Auxílio Brasil. Tem muitos beneficiários que já estão aí prontos. Novos beneficiários que estão na expectativa. E a gente está na torcida que dê tudo certo para os pagamentos deste mês de dezembro. Só lembrar aqui, dia 12, pagamentos começam na segunda-feira. Quem tem o final do NIS 1 recebe dia 10. Já recebe no dia 10 quem tem o final do NIS 1. Aí segue o cronograma, né? Final do NIS 2 recebe dia 13. Final do NIS 3, dia 14. Final do NIS 4, dia 15. Final do NIS 5, dia 16. Aí o final do NIS 6 cai numa segunda dia 19. Nesse caso recebe no sábado dia 17. Final do NIS 7, dia 20. Final do NIS 8, 21. Final do NIS 9, 22. Final do NIS 0, dia 23 de dezembro. E aí encerra os pagamentos já deste mês. Mês de dezembro teremos os R$ 600, teremos o Vale Gás. O Ministério da Cidadania foi questionado qual o valor que vai ser pago, mas ainda não confirmou. Ou seja, daqui para o dia 5, 6, dia 8 deve sair, já deve apresentar aí o valor desse Vale Gás. R$ 112 foi pago no mês de outubro. Agora, em dezembro, há uma expectativa de que esse valor tenha uma variação, sofra uma pequena redução. Alguns técnicos disseram que podem ficar na casa dos R$ 105 a R$ 106. Então, é necessário aguardar. Além das novas vagas que serão abertas para o Auxílio Brasil, há uma expectativa de que o governo, o Ministério da Cidadania, confirme também novas vagas no Vale Gás. A gente está torcendo que isso aconteça, porque eu já vi muita gente dizendo, Alex, eu nunca recebi um Vale Gás. Será que eu vou ter esperança? Tem que ter, tem que aguardar. Eu lembro sempre que esses valores do Vale Gás dependem muito do orçamento. Quando há orçamento liberado, há novas vagas. Isso já aconteceu recentemente, quando o governo liberou mais de 300 mil novas vagas do Vale Gás. Recentemente agora, nesse último mês que foi pago, mês de outubro, então a expectativa é que mais vagas sejam abertas agora, em dezembro. Alex, quem é que tem direito a nove parcelas? Atenção às mulheres, atenção às grávidas, atenção. Você que está fazendo pré-natal, você tem direito ao BCG, que esse BCG se chama benefício compulsão gestante. Você tem direito a receber durante nove meses, nove parcelas de R$ 65,00. Esse é um dos subbenefícios do programa Auxílio Brasil, e é um direito das mulheres. Então você que está grávida, de repente você tem uma filha que está grávida, e faz parte do cadastro Auxílio Brasil, você tem que avisar ao CRAS. Diga ao CRAS que ela está grávida, leva a documentação que está fazendo pré-natal, e aí o governo atualiza e repassa nove parcelas. Nove parcelas, ou seja, você deixa de receber apenas R$ 600,00, passa para receber R$ 665,00 de forma consecutiva. Mês a mês. Tranquilo, pessoal? Está certinho aí? Muito bem. Agora tem que avisar ao CRAS que você está, que é sua filha, ou você está grávida, está gestante. Então as mulheres que estão fazendo pré-natal, é importante estar atento a isso. Nesse mês de dezembro teremos o desconto, quem fez o empréstimo consignado no mês passado, no mês de novembro, vai ter o desconto agora da primeira parcela nesse mês de dezembro. O empréstimo consignado, tem muita gente perguntando se acabou ou não, acabou, está suspenso até o dia 9. Aliás, até o dia 8, volta no dia 9 de dezembro. Quem for fazer o empréstimo consignado, tiver o nome sujo, SPC Serasa, houve mudanças na Caixa Econômica Federal e está complicando, dificultando mais a liberação desse empréstimo. Quem tem o nome limpo, tem interesse em fazer o empréstimo, faz parte do Auxílio Brasil, vai ter mais acesso, mais facilidade. Agora, nome sujo, quem conseguiu fazer esse empréstimo antes dessas mudanças às regras da Caixa, parabéns. Agora, quem for fazer e tiver o nome sujo, SPC Serasa negativado, vai ter um problema sério. Dificilmente vai conseguir com essas mudanças que aconteceram aí na Caixa Econômica Federal. Ok, pessoal? São mudanças e dizem até que no governo Lula mais mudanças poderão acontecer. Por falar no governo Lula, o presidente ainda em Brasília está conseguindo diariamente novos apoios, tanto de senadores quanto de deputados federais e aí tudo indica que a PEC vai ser aprovada. Pelo andar da carruagem estão conseguindo aí os votos necessários. Lembro sempre, é necessário 308 deputados, são 513, o governo Lula precisa de 308 votos a favor na Câmara Federal. E os senadores são 81, precisa de 49 senadores para votar a favor. Já vi alguns interlocutores dizendo que cada dia que passa, eles estão conseguindo angariar mais apoios, mais parlamentares estão apoiando a Carlos. Ou seja, pelo andar da carruagem, o presidente Lula vai conseguir aprovar essa PEC, a PEC dos R$ 600,00. Se a gente está na torcida que dê tudo certo, tá? Alguns beneficiários estão contando que não estão tendo acesso no CRAS, estão chegando lá e estão passando uma ficha, estão agendando para fazer a atualização. Pergunta a você, você foi no CRAS, atualizou, deu tudo certo ou estão agendando? Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que tentou atualizar, tentou conseguir aí entrar para fazer o seu card único, para ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil e não conseguiu. Segundo, alguns beneficiários, alguns inscritos estão tendo essas dificuldades e a gente fica na expectativa para que isso não proceda a informação. Mas, inclusive foi tema de uma matéria que foi exibida no canal fechado. Eu quero mostrar para você, nesse momento, que a coisa realmente está acontecendo, ou seja, esse tipo de dificuldade. Então, acompanhe, preste atenção, veja aí o que está acontecendo. Olha só. Beneficiários do Auxílio Brasil estão com dificuldade para fazer o recadastramento e receber os R$ 600. Verônica está desempregada e tenta fazer o cadastro para receber o Auxílio Brasil, programa do governo federal que substituiu o Bolsa Família. O cadastramento é feito pelos municípios. Em São Paulo, ela tenta fazer o agendamento no CRAS há um mês, mas não há vaga. Não há vaga disponível para nenhuma unidade do CRAS. Por favor, retorne contato em outro momento e se informe sobre o surgimento de novas vagas. Então, mas tem previsão para quando vai ter? Não, senhora Verônica. Pode ser a qualquer momento. A senhora pode retornar para verificar quando quiser. O atendimento é 24 horas. Depois de tentar por dois meses, Ana conseguiu um agendamento e fez todo o processo de recadastramento. Há meio ano, espera uma resposta do governo. Que gastos da sua casa normalmente esse giro seria usado? Seria usado para comprar roupa, sapato para as crianças, alimento, mistura, para tudo, né? Beneficiários do Auxílio Brasil têm reclamado de corte no benefício e dificuldade para regularizar a situação pelos canais oficiais. Em São Paulo, um aviso na frente do CRAS Brasilândia, quase vazio nesta tarde, informa que o agendamento deve ser feito por telefone ou pelo site. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, mudanças nas regras do Auxílio Brasil por parte do governo federal para a identificação dos usuários cadastrados têm levado a uma forte demanda e não houve prazo suficiente para os gestores locais se adaptarem na prestação do serviço. Não informa, no entanto, quando a situação será normalizada. O Ministério da Cidadania foi procurado pelo jornalismo da Band, mas não retornou até o fechamento desta reportagem. Pois é, como você viu, como você acompanhou, muitas dificuldades. Vários beneficiários do Auxílio Brasil estão passando por essa dificuldade. E outros que tentam entrar no Cade Único, tentar fazer o Cade Único, para ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil e também estão tendo essas dificuldades. A pergunta é a seguinte, você já conhece alguém que tentou fazer o Cade Único e está tendo essa mesma dificuldade? Outra questão é, você que está precisando fazer a sua atualização, já conseguiu atualizar, deu tudo certinho? Ou você conhece alguém que tentou atualizar e estão passando uma ficha, estão agendando, devido à quantidade de pessoas, devido à procura que está sendo muito grande? Comenta aqui se realmente essa informação procede, se está muito lotado, se estão agendando fazer essa atualização. Digo isso porque isso não é bom, porque estamos em um período onde está tendo pente fino, mês de novembro houve um pente fino, principalmente as pessoas que moram só. O resultado deve sair agora, nesse mês de dezembro. A gente, lamentavelmente, sabe que vai ter suspensões nesse mês de dezembro. Não sabe o número de pessoas, mas há interlocutores que falam que cerca dos 8 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil que precisavam atualizar, ficou faltando 200 mil pessoas. 7 milhões e 800 fizeram na revisão cadastral, que foi até o dia 11 de novembro. Ou seja, só aí são 200 mil pessoas que não fizeram atualização e poderão ser suspensas agora nesse mês de dezembro. Para engrossar essa fila, pessoas que moram só, que fizeram atualização, que estão sendo aí, que estão passando por uma análise de pente fino, e principalmente aquelas que tinham dois, três filhas, dois, três filhos, e atualizaram dizendo que moram só. Há uma expectativa de que muitas pessoas que estão nessa situação, nem pessoais, poderão também ser suspensas nesse mês de novembro. Ou seja, é delicado, né? É difícil a situação, mas é a notícia que está rolando nesse momento. Próximo ano, lembro que o governo Lula vai fazer dois pente finos. Uma vai ser em janeiro, vai convocar cerca de um milhão de pessoas. E quando for no mês de fevereiro, mais, dois milhões de pessoas serão convocadas. Isso vai ser um pente fino que vai acontecer já com o Bolsa Família no governo Lula. Já está programado, eu já venho falando sobre isso aí. Um milhão em janeiro, dois milhões em fevereiro. É a expectativa desse pente fino. Vai ser convocado muita gente, principalmente as pessoas que estão atualizando, dizendo que moram só, né? Há suspeitas de fraudes. E aí, lamentavelmente, o pente fino vai ser muito grande no governo Lula, já no início do próximo ano, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, lenda o tempo do Facebook. É importante que mais pessoas possam ter essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Segue a gente lá, tá? Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL